e aí galera beleza mais um vídeo de jeffson natureza vida no mato hoje eu vim aqui mostrar pessoal como é que derrete a cera tanto da abelha italiana que todo mundo conhece e também a cera das abelhas sem ferrão beleza aqui é dois formas de derreter cera beleza pronto aqui é no banho maria beleza para seguir de forma aí que eu derrete a cera já está derretendo beleza olha lá bota na ela dentro de uma bacia d'água fervendo e a outra bota diretamente na vasilha olha lá beleza e ela cera diretamente na bacia sem nada só a cera mesmo olha lá está derretendo já já isso aqui vai estar só a cera derretida beleza olha aí ó eu vou dar um passo aqui para o rio não ficar muito grande quando chegar no ponto eu venho com vocês beleza então pessoal está aí ó esse daqui está ainda um boleto ali mas está derretendo vocês fazendo banha maria essa daqui deixa eu pegar o palitinho então a cera é diretamente na bacia sem nada só a cera tá aí ó esse daqui futuramente estarei colocando para as abelhinhas sem ferrão uma grande ajuda vou fazendo os potinho e acho é as tal é as tirinha né de cera e oferecendo para ela beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado mais um vídeozinho aí de gesso natureza vídeo de mata aqui é um feijãozinho da minha mãe aqui é o cházinho dela e essa aí beleza um vídeo simples mas para vocês aprender como é que derrete cera beleza de duas formas banho maria e e diretamente no fogo beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado mais um vídeozinho fico deus até o próximo vídeo que deus permitir tamo junto